Fala galera, aqui é o Fernando Motto em mais um vídeo Vamos agora mostrar aqui o stand da Suzuki no Salão Moto Brasil, galera Me sigam aí, galera Vamos lá Essa aqui, como todo mundo já sabe, é a Vestrom 650 Uma moto mais... uma... estranho, né? Vamos aqui... aqui tá meio apertado Vamos agora filmar, ah, o que eu sei que vocês gostam mais Vamos chamar as Naked aqui Eu quase comprei essa moto aqui GS S1000 A Naked da Suzuki Muito bonita essa moto aqui Muito boa, já andei nela, excepcional Também recomendo É boa demais galera Essa moto aqui Ela é toda A eletrônica dela é muito boa Já tem controle de tração Porque as motos da Suzuki Elas são um pouco defasadas Na questão da eletrônica Como todo mundo sabe Mas essa aqui até que está com uma Eletrônica bem boa GSX S1000 E é isso aí galera Vamos então dando prosseguimento Estou filmando a outra ali Eu quase comprei uma dessa cor aqui É a mesma moto Só que essa aqui O grafismo é diferente As cores são diferentes Ó Os escapamentos É que eu não gosto realmente Mas também todo mundo troca né Vou dar uma especial atenção Essa aqui Que essa aqui eu acho maravilhosa a moto É isso aí galera Essa moto aqui como eu falei Eu já andei Excepcional a moto Muito tecnológica A lógica BMW ainda é mais tecnológica S1000R mais Essa aqui também Obrigado Bertone ali Da Kawasaki Top Essa moto aqui Então vamos agora para A Vestromil Bem bonita a Vestromil hein galera Bem bonita cara Ela só não é eixo cardan Ela seria mais equivalente A uma Versus 1000 né Essa aqui são dois cilindros Mas ela é uma estradeira também Só que não tem eixo cardan Mas você vê Tem protetor de cárter É uma moto alta É uma moto bem boa Já andei também Suspensão Uma moto excelente também Entendeu Não é muito tecnológica Né Como eu falei As motos da Suzuki Na tecnologia Que eu falo É na eletrônica Desculpa Na parte de eletrônica A tecnologia embarcada Realmente não são as mais Tecnológicas né cara Você pega uma BMW É muito mais Tem muito mais É a própria Triumph também Mas enfim Tem muito mais